Oi, tudo bom? Meu nome é Rafael de Aguiar, sou personal trainer. E o treino de hoje é para deixar suas costas definidas, para você poder usar aquela blusinha de alcinha bem legal. Então você vai pegar um pezinho, fácil, segurou na mão, você tem que ter um apoio, uma cadeira, uma mesa, qualquer coisa para você apoiar. Você segurou lá como apoio, deixa a costa inclinada para frente, mas tentando manter ela reta. Vai estender o braço lá embaixo e vai flexionar, puxando o cotovelo bem perto do corpo. Então vai fazer assim, puxa e volta. Isso. Você vai fazer 15 repetições, aí você vai relaxar, trocar a cadeira de lado, para você ter o apoio. Segurar lá. Isso. Inverte tudo e puxa para frente. Isso. Deixa as costas retas. Fez 15? Vai relaxar. Fazer mais duas de 15 para dar 3, tá? Aí você vai pegar essa mesma cadeira, puxar, sentar na ponta da cadeira. Isso. Senta bem na ponta. Vai deixar os joelhos bem flexionados, vai segurar os dois pezinhos, vai inclinar as costas para o chão e olhar para frente. Para quê? Para as suas costas ficarem retas. Então agora ela vai abrir os dois braços juntos, ó. Abriu e desce. Isso. Aí ela vai fazer 15 movimentos. Aí, vai relaxar, descansar e vai fazer mais dois deste de novo. Fez este, a gente vai para o próximo. Nada mais é que ficar de pé, ó, flexiona bem os joelhos, deixa o tronco reto. Você vai deixar os dois pezinhos juntos aqui na frente, ó. Então você vai puxar eles juntos para cima, levando o cotovelo lá para o céu, lá, ó. Aí você puxa e relaxa. Puxa e relaxa. Vai fazer 15 também. Fez 15, você para, descansa, seu um, dois minutinhos e faz mais duas de 15. Dando isso, você vai ter um resultado legal para ficar com as suas costas bem definidas.